Está a circular nas redes sociais mais um vídeo de várias pessoas envolvidas em desacatos à porta de um restaurante de Lisboa. Há registro de pelo menos dois feridos. As imagens captadas num restaurante do Parque das Nações em Lisboa mostram o arremesso de cadeiras, agressões e clientes assustados na esplanada. Ao que a Record TV purou, o episódio aconteceu às 11 da noite de sábado, mas só agora as imagens foram divulgadas. De acordo com testemunhas, na origem dos desentendimentos terá estado a entrada de um indivíduo no estabelecimento sem máscara. A ausência de proteção indignou alguns clientes presentes e terá sido aí que começou a discussão e a escalada de violência. À chegada da PSP ao local, os desacatos já tinham terminado, mas junto ao estabelecimento ainda permaneciam as duas vítimas que apresentavam ferimentos e que prestaram depoimentos à polícia. Não há detidos, apenas duas vítimas a registrar, dois homens de 46 e de 39 anos. Desconhece o valor dos prejuízos no estabelecimento. Segundo apurámos, até ao momento o proprietário não apresentou queixa às autoridades. Legenda Adriana Zanotto